Isso aí, tá vindo a caixa de sapato? Olha, bolada. Agora, é o picolé de coco. Atenção, senhoras e senhores, houve um acidente. Errou! Salve, rapaziada, tá começando mais um vídeo animal top aqui no DUMB Brasil. E minha série, óbvio, barbaridades com barba. E é isso aí, vai ter muito carro puxando drift, vai ter muita coisa da hora. O Amil também vai estar aqui, mano, vai ser muita coisa louca. Então, já não perde seu tempo, soca o dedo aí no like, comenta o que você tá achando aí. E é óbvio, vou deixar bem claro, isso é uma piada, uma brincadeira, é pra se divertir. Então, cuida nossos vídeos. Valeu, tamo junto, é nóis. A meme, ele está cuspindo fogo. Ih, cortador de grama. O picolé foi pro mato. Vai ter que empurrar, tio. Desce aí. Ah. Oh. Só dá ele na pista, ele comprou a pista pra ele, mano, na boda. Olha. Errou! Vai fazer um churrasco aí, galera. Bora. Mano, essa reduzida dele é animal, mano. Nossa, velho. Animal, parabéns. Passagem maravilhosa. Cadê o foguinho? Mais foguinho. Nossa, eu tô babando, mano. É, rapaziada, esse é o David. Ou é Davi. Davi em Monocity aí, ó. Pra quem não conhece, o cara é animal, o GTR Nissan dele. Cor abóbora, pra quem não sabe também, pode ser laranja também, dependendo da maturidade. Opa, Uber. Aí, ó. Cinco estrelas, tem bala e água. É isso aí, mano. Quem pediu um de coco? O que é isso? O que é isso? Ovos da Bruna Rebel, ovos da Granja Viana. Atenção, ovos da Bruna. Param da Bruna. Param da Bruna Viana. Ô, seus ovos. O que tá fazendo? O que é isso, rapaziada? Boa noite. Calculando rota. Rota não encontrada. Passar da primeira direto pra terceira, que a segunda não tá pegando. E aí, rapaziada? Estamos aqui numa área em que só nós pode ter. Mais do que, hein? Somos altamente qualificados pra isso. Não tem que fazer isso em casa. Estamos na grade. Tá dando... Olha, faz foguinho. Aí, ó, o picolé de gelo. Errou! Epa! Ó o chevete! O que que é isso, irmão? Ó! Errou! Errou! Puxando o drift, Pia. Puxando o drift. Como é que é? E é isso aí, rapaziada. Esse foi o Marmaridades com Barbas aqui na Aldeia da Serra. Um evento muito top aqui. Night Bash. Mano, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário do que você achou. E um dos próximos barbaridades que você acha que deveria ter também. E olha só, rapaziada. Foi só uma brincadeira, uma piada. Espero que vocês tenham gostado. Não leve isso no pessoal, beleza? Aqui vai ficar duas opções de vídeos top pra você assistir. Então, muito obrigado e... Tamo junto. É nóis! Valeu! Motor ignorante, deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil.